Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos a esse vídeo aqui. E no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo de tutorial, ensinando como fazer um vlog assim, modo atual, do jeito certo, né? Então bora pro vídeo, não esquece de deixar o like aí, que tem gente que tá esquecendo, então já deixa o like aí. Você, tipo, se organizar mais porque o vlog ele é feito, tipo, como fala? Por partes, né? Você ter gravado durante o dia, tudo. E aquele, no caso do... você pode fazer também aqueles parados lá, mas aquele lá tem que fazer o roteiro, é mais trabalhoso e provavelmente você não vai querer fazer. Eu conheço a maioria da parte das pessoas que querem fazer e eles querem mais sair mesmo. Mas então, a questão importante pra você começar é título e tag, que eu vou explicar agora. Então, no caso aqui, o vídeo passado que eu ia fazer, no qual o nome se chama... Encontrei uma fábrica abandonada, tudo. Na verdade, eu iria fazer o seguinte, era o vídeo chamado Explorando o Meu Bairro, só que eu tive que mudar por quê? Tive que mudar porque eu praticamente não esperava ter encontrado aquela fábrica. Então, no caso, como eu encontrei e o assunto é mais, assim, diferente possível, pra ser autêntico eu tive que colocar, eu encontrei uma fábrica. E assim que você vai formando o título, você vai ter um título já e depois você altera ele. O título foi alterado pelo que aconteceu logo em seguida. E é assim que você vai formando o seu vídeo, entendeu? Você vai ter... Já tem um título padrão, por exemplo, Explorando, não sei o que lá. De repente, você Explorando... Sei lá, machucou a perna. Explorei tal lugar e machuquei minha perna. Entendeu? Isso rendeu um título. É assim que você vai editando seus vlogs. Rendeu a tag da mesma forma que você rende o título, entendeu? Você formou o título, você vai fazer a tag em volta do título. No caso, eu encontrei essa fábrica aqui, eu rendi o título nela. Encontrei uma fábrica e já rendi a tag junto. Eu usei a tag, encontrei a fábrica, fábrica abandonada, encontrei a fábrica abandonada e fui usando as tags a partir disso aí, entendeu? É assim que funciona o monta no vídeo. Então, no caso, se já teve um título, já teve tag, já teve tudo os assuntos formados durante o vídeo e o assunto padrão que você já ia formar, o que você vai fazer. Com essas dicas vocês vão conseguir fazer uns vlogs bem legais se você tiver um assunto certo e você tiver focado em alguma coisa, entendeu? Você tem que sair já com o título pronto e se caso acontecesse alguma coisa, aí sim você usa isso pra alterar o título, entendeu? Você já tem que ter um título, isso é muito importante. Então, é isso. Deixa o like aí, compartilha e mostra pros seus amigos que querem fazer um vlog também e ajuda o canal. É isso aí. É nóis. Falou, se inscreve, hein? E aí Obrigado.